Seu Direito Todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito para tirarmos todas as dúvidas sobre direito trabalhista com o advogado Vinícius Casconi. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, vamos falar sobre jornada de trabalho. Claro, prazer é todo nosso retribuindo, né Vinícius? Mas vamos falar sobre jornada de trabalho. Hoje em dia a gente tem contratos, hoje em dia não, há muito tempo desde a consolidação das leis do trabalho. Nós temos contratos de trabalho com cargas horárias estabelecidas. O que foi mudando mais ou menos foi a questão das horas extras, banco de horas, a reforma trabalhista recente, mas que ainda gera dúvidas, né Vinícius? Bom, na verdade, Marta, o que ocorre é que a Constituição Federal estabelece qual que é a jornada que vale no Brasil, né? Então tá previsto lá que a jornada, em regra, deveria ser de oito horas diárias, né? E 44 horas semanais no máximo. Então essa seria a jornada estabelecida, né? Que deveria ser a regra para todos os trabalhadores. Mas o tempo foi passando, né? E alguns setores sempre foram questionando, setores econômicos principalmente, que esse modelo de jornada específico não conseguia se aplicar para todos os trabalhadores. Um exemplo claro sobre essa situação é a história dos trabalhadores da saúde, né? Tem muitos hospitais que entendiam, entendem que o regime 12 por 36 é um regime mais aceitável. Então, no caso de enfermeiros, médicos, equipes de saúde. Então, começamos a discutir algumas variações sobre isso. O que é o regime 12 por 36? É você trabalhar 12 horas no dia, né? E depois folgar as próximas 36 horas consecutivas. Então essa é uma diferença, né? A Constituição Federal fala que a jornada é de até oito horas diárias, mas esse regime vai lá e extrapola em quatro horas diárias, né? Para aquele trabalhador. Em compensação a isso, evidentemente, ele consegue aí uma folga sequencial de 36 horas, né? Se eu tivesse um regime de oito horas, eu ia já no dia seguinte, né? Ter uma folga aí de no mínimo 12 horas, né? Que é o que eu estabeleci na 11 horas, que é o intervalo mínimo estabelecido pela lei, né? De folga. Aí no dia seguinte eu já trabalhei mais oito horas novamente. Então essa é a primeira diferenciação que foi implementada aí, que já começou, depois a Constituição Federal já começou a ser aplicada, né? E aí a reforma trabalhista veio e validou a possibilidade desse regime 12 por 36. Então a gente tem essa diferença aí específica. É claro que existem contratos que a jornada é inferior a oito horas. Muitos casos têm jornada de seis horas. No caso dos bancários, tem uma lei específica, né? Então tem uma previsão específica dos bancários, que ao invés de ser oito horas diárias, são seis horas diárias. Então tem diferenciações aí. Então o que se estabelece hoje é que, em regra, os contratos de trabalho devem ser de até oito horas diárias. Oito horas de trabalho. O intervalo para descansar e refeição é excluído dessa contagem. Então se eu trabalho oito horas e vou gozar de uma hora de intervalo, aí é como se minha jornada, em tese, eu ficasse ali no ambiente laboral ou próximo ao ambiente laboral, nove horas no dia. Doutor, boa tarde. Uma outra dúvida em relação a horas extras, né? O senhor disse desse limite aí de 44 horas semanais. Então o número de horas extras diárias, por exemplo, permitidas, vai depender da carga horária diária também do trabalhador? Ou existe também um limite para essas horas extras diárias? A condição também estabelece nesse aspecto, né? E depois da legislação, de que o limite de horas extras por dia é de até duas horas. Então se eu tenho um regime de oito, eu posso prorrogar até dez horas, certo? No regime do uso por 36, é proibida a relação de hora extra. Então perceba que eu posso fazer hora extra dependendo da minha carga horária. Então na regra geral, na jornada de oito horas, eu consigo até fazer duas horas. Se eu trabalhar seis horas, eu posso prorrogar por mais duas também. Se eu trabalhar só quatro horas, eu posso prorrogar por mais duas. O que eu não posso no regime do uso por 36 é fazer qualquer hora extra. Porque daí despatrizam esse regime de trabalho. Doutor, mas aí como é que fica aquelas empresas, né? Considerando esse esquema, que aplicam o banco de horas, famoso aí banco de horas, né? Se o trabalhador tem uma jornada aí definida durante a semana, ele pode cumprir aí então de uma forma escalonada? Tem que ser o mesmo número de horas diárias? Ou isso pode variar, né? Como que isso pode ser administrado para que essas horas aí possam ir para o banco de horas e possam ser aí revertidas em folgas ou não, né? Ah, essa pergunta é muito importante. Porque essa questão das horas extras ou jornada extraordinária, que é o termo legal, gera muita polêmica, né? Tanto gera muita polêmica que as empresas e as entidades patronais conseguiram, na reforma trabalhista, fazer com que o banco de horas, né? Que hoje, o que significa um banco de horas? É um sistema no qual você armazena as horas que você faz a mais ou coloca o cômputo nas horas negativas. Por exemplo, eu cheguei atrasado no trabalho. Eu vou lá e peço, olha, pendura essa hora que eu atrasei no banco de horas, que eu vou descontar das minhas horas positivas que eu tenho ali, né? Para não sofrer prejuízo. Então, essa reforma trabalhista foi lá e garantiu que o banco de horas, que antes era só feito por acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, nas quais o sindicato era obrigado a participar, ou seja, não tinha como a empresa simplesmente implementar um programa de banco de horas, era só da anuência dos sindicatos. E, claro, o sindicato da anuência dos trabalhadores, por consequência. Com a reforma trabalhista, os trabalhadores podem fazer esse acordo diretamente com as empresas, se for uma compensação dentro do próprio mês. Então, vamos supor que eu fiz uma hora extra hoje, aqui no dia 7 de agosto, e no dia 20 de agosto eu já compense, eu não preciso nem desse acordo por escrito, pode ser verbal, né? E aí, se eu quiser compensar num período de seis meses, um exemplo, eu fiz hoje, uma hora extra, a empresa fala, você pode compensar em novembro, por exemplo, aí eu preciso de um acordo por escrito. Superior a seis meses, aí é obrigatoriamente o sindicato tem que participar. Então, com a reforma trabalhista, houve uma grande flexibilização dessa situação, nas quais as empresas, evidentemente, reduziram muito o pagamento de horas extras. Então, o custo da relação de trabalho diminuiu muito com o banco de horas. Então, o trabalhador, nesse caso, realmente, efetivamente, teve uma diminuição da sua renda, né? Para quem praticava muitas horas extras, porque elas começaram a ser mais compensadas nessas negociações. Então, tem uma diferença bastante importante. Agora, doutor, além dessa questão das horas extras, né? Por exemplo, se o funcionário, ele é ou desligado da empresa, ou termina esse ciclo máximo de seis meses que o senhor citou, e ele está com horas negativas, essas horas são descontadas do salário? Como é que funciona essa conta? Aí, a gente fala, nós, uma grande polêmica. Quem é advogado da empresa vai defender que tem que ser descontado isso, né? Agora, evidentemente, isso tem que ter sido pactuado num acordo firmado de banco de horas. Então, isso tem que estar escrito. Qual é a regra que se aplica? Se não estiver escrito, no meu entendimento, não pode fazer qualquer tipo de desconto. Vinícius, agora eu vou falar sobre a jornada de trabalho. Isso depende de cada profissão, né? Porque, por exemplo, um médico, como foi citado aí por você no início, ele faz um plantão e, às vezes, aparece um paciente de emergência, ele não pode sair durante o... Olha, acabou o meu expediente, eu vou embora, outro médico que atende. Nós, aqui no jornalismo também, quando acontece o famoso factual, né? Que é uma notícia policial, um acidente, algo que a gente tem que cobrir na hora, muitas vezes também, a gente não pode, muitas vezes não, sempre, a gente não pode largar tudo e ir embora, porque a informação está em primeiro lugar. Aí, na questão das jornadas de trabalho, é definido mesmo por cada sindicato, pela categoria, como que funciona? Na verdade, como eu disse, Marco, a regra da jornada é a regra de oito policiais. Qualquer outra coisa que seja fora disso, aí que a gente começa a ter um pouco de divergência, né? Porque aí, principalmente o Instituto de Saúde e Segurança começaram a implementar a jornada 12 por 36, houve uma grande discussão que chegou até o Supremo Tribunal Federal, que definiu o seguinte, que essa jornada é constitucional, ou seja, ela é válida. Então, a partir daí, a jornada é aplicada diretamente, né? O empregador chega para o empregado e fala, olha, um enfermeiro, por exemplo, você vai trabalhar num turno de 12 horas, ele vai lá e aceita o contrato e acabou. Então, não tem nem interferência no sindicato mais, depois que houve essa modificação. Algumas categorias, como se tem no caso dos bancários, tem uma regra específica na lei que estabelece um limite de jornada. Então, no caso do bancário, é seis horas. Então, aí ele só vai trabalhar nesse período. Então, tudo vai depender muito, né? Realmente, da situação de cada empregado na negociação com o seu empregador hoje. Houve uma grande liberdade de negociação numa pós-reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista deu essa autonomia para o trabalhador discutir com o empregador sobre sua jornada. Mas o que acontece, de fato, é que quem acaba determinando isso é sempre o empregador. E na questão do home office, né? E aí? Porque a gente sabe, por exemplo, hoje em dia é fácil, tem aplicativos que você pode marcar o horário de entrada e saída de uma jornada de trabalho, né? Mas aí pode-se alegar, por exemplo, que a pessoa está trabalhando fora do horário por estar em casa por seu local de trabalho. Isso como que é discutido, Vinícius? Então, na verdade, o home office é uma modalidade que não existe na lei no Brasil. Então, isso não tem previsão legal. O que ocorre é que é, nos casos daquele empregado que hoje trabalha no estabelecimento da empresa e a empresa diz, olha, vamos estabelecer um regime misto, você vai ficar dois dias aqui na empresa, três dias você vai trabalhar em casa. Ou você vai, eu entendo que hoje o seu trabalho pode ser feito de forma remota, então você vai começar a trabalhar em casa, não precisa mais trabalhar aqui. Aí, estabelece um acordo entre a empresa e o empregado, nesse acordo são estabelecidas as regras e, no meu entendimento, deve sim ter uma jornada de trabalho estabelecida, cumprir a mesma jornada que estava aqui quando estava no estabelecimento. E eu digo por que isso, porque tem um regime excepcional que existe na CRT, que é o chamado teletrabalho, que não é o home office, é importante deixar claro isso, teletrabalho é aquele regime que é feito por meios eletrônicos, fora do estabelecimento. A pessoa foi contratada para aquilo, para trabalhar de um outro local que não esteja o estabelecimento da empresa. Nesse regime, não tem controle de jornada na lei, que é algo completamente absurdo no meu entendimento. Hoje, com todos esses meios tecnológicos, é muito fácil você controlar a jornada de um empregado. Então, não ter instrumento, não ter essa obrigatoriedade, só faz com que a pessoa que trabalhe no chamado teletrabalho não tenha uma jornada de oito horas ou não tenha um controle. Acaba trabalhando muito mais do que isso. E aí, realmente, no meu entendimento, o viola está disposto na Constituição Federal que estabelece a regra de oito horas por dia, no máximo, estendendo por mais duas horas extras. Tá certo. Bom, agradeço ao doutor Vinícius Cascônia, advogado especialista em Direito Trabalhista, tirando aí as dúvidas sobre jornadas de trabalho. Doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Até semana que vem. Eu que agradeço, Thay. Então, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Vamos para o intervalo, 13h27. Tchau, tchau. Tchau, tchau.